E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir aqui os nossos trabalhos de hoje trazendo novidades sobre o Zion Williamson, mas já adianto, não são novidades muito boas. Seguinte, o Zion, ele tá desde o dia 2 de janeiro afastado por conta de uma lesão no seu tendão. O Zion acabou tendo uma distensão no tendão, uma lesão que por si só já é muito grave, mas quando se trata de um jogador do tamanho e do peso do Zion, ela fica ainda mais grave. Bom, era esperado que o Zion ficasse fora por um bom tempo, tanto é que nem se cogitou a possibilidade do Zion voltar antes do All-Star, porém, tinha a expectativa do Zion voltar na semana posterior ao All-Star. Existia a expectativa dele se recuperar durante o All-Star, durante a semana do All-Star, e já voltar na outra. Porém, isso não vai acontecer. Segundo informação publicada agora há pouco por Andrew Lopes e confirmada pelo GM do Pelicans David Griffin, Zion Williamson não está conseguindo melhorar da sua lesão, e a sua lesão, ao invés de melhorar, ao invés de evoluir, ela simplesmente piorou. Exatamente. Além do Zion não ter melhorado, ele piorou. Não é que ele estagnou, igual, por exemplo, o Lonzo. A lesão do Lonzo estagnou. Ela não melhora, mas também não piora. O Zion não. A lesão do Zion piorou, segundo informações de Andrew Lopes e informações que foram confirmadas pelo David Griffin. É esperado que o Zion fique de fora de múltiplas semanas após o All-Star Game. E eu já vou adiantar uma coisa. Quando é dito que um jogador vai ficar fora por múltiplas semanas, você põe múltiplas semanas nisso, tá? Porque se fosse algo que demorasse três, quatro semanas, seria dito que o jogador voltaria em duas semanas. Agora, quando é colocado múltiplas semanas, normalmente é porque o jogador não tem a menor previsão de retorno. E isso é preocupante. Ainda mais quando se trata do Zion, que tem um histórico bem ruim em relação à recuperação de lesão. É só a gente lembrar da última lesão do Zion. O cara ficou fora de uma temporada inteira. Estou falando que ele vai ficar fora de mais uma temporada? Não. Mas quando se trata de Zion, tudo é possível. E essa informação, cara, me deixa muito triste porque eu estava muito empolgado com o Zion nessa temporada. O cara ficou no shape, o cara entrou em forma, fez um puta trabalho no off-season, se dedicou, estava jogando demais e aí vem essa lesão. E essa informação de que ele não melhorou em nada, cara, é muito preocupante porque como que o jogador em mais de um mês não melhorou nada de uma lesão? É duro, velho. Realmente é duro, é preocupante. É uma lesão que com certeza vai prejudicar muito o Pelicans porque sem ter o Zion, assim, a minha projeção do Pelicans que era de ser um time de segundo round de playoff, minha projeção muda. Sem o Zion, eu não sei se o Pelicans vai conseguir chegar a uma segunda rodada de playoff. Obviamente, obviamente que existe a possibilidade do Zion voltar antes, mas como eu disse, né? O passado acaba condenando o Zion, né? É impossível não imaginar o Zion ficando de fora de mais uma pós-temporada por conta dessa lesão, porque ele já ficou, né? Obviamente que é uma situação diferente, o Zion tá com um corpo melhor. Sinceramente, eu tô bem preocupado, é uma pena e o que resta agora é torcer. É torcer pra que, de alguma forma milagrosa, o Zion comece a melhorar da sua lesão, porque até agora, segundo informações do Andrew Lopes, ele não melhorou em nada. Bom, a informação é essa, não é uma informação ruim, mas aqui a NBA não é, não vive só de informações boas, né, gente? Não é só de notícias boas que a NBA vive. Infelizmente, temos notícias ruins e essa é uma notícia muito ruim, porque a gente tá falando de um dos grandes talentos, né, da NBA, podendo ficar fora por muito, mas muito tempo. É uma pena. Bom, o que você acha sobre isso? Qual que é a sua expectativa, né? Você acredita num Zion voltando ainda pra disputar um playoff ou você acha que não vai dar? Comenta aqui o que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, manda pros seus amigos, que é muito importante. E é isso, tá bom? Obrigado a todo mundo pra essa audiência, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Tamo junto, grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.